Olá pessoal, tudo bem? Professor Igor Davidson, mais uma vez com o ensino fundamental 2, turma do sétimo ano, mais uma aula de matemática, desta vez exclusiva, com a revisão para atividade avaliativa. Vamos lá? Vamos lá pessoal, dando início aqui a nossa revisão. Na primeira questão vem dizendo o seguinte, em um período de tempo, a temperatura registrada nos termômetros passou de menos 12 graus Celsius para menos 7. Conclui-se que a temperatura aumentou em, quer saber, ela variou, teve um aumento. Quando nós temos uma questão de temperatura, foi mencionado em aulas anteriores, o jeito mais simples, mais tranquilo de se realizar, de resolver uma questão desse tipo, é usando uma pequena observação. Eu coloco até como observação, e não como fórmula. Questão de variação, de temperatura, apareceu lá grau Celsius, tu já sabe que tu vai usar o seguinte procedimento, tu vai identificar quem é o maior número que você tem, certo? Sempre veja quem é o maior, depois você vai pegar o maior e vai subtrair pelo menor, ok? Então é isso que nós vamos fazer. Como a questão já está sendo auto-explicativa, está dizendo que de menos 12 aumentou para menos 7, né? Conclui-se que a temperatura aumentou em. Então, se o menos 7 foi aumentado para ele, ele é o maior. Ou você pode olhar do ponto de vista da reta numérica. Se você desenha a reta, bota o zero na origem, para a sua direita vai ficar aí os valores positivos, à sua esquerda os valores negativos. Então, o que acontece é, se for entre dois números negativos, quanto mais perto do zero, maior é o número. E o menos 7 está mais perto do zero do que o menos 12. Então, de toda forma, você entende que menos 7 é o maior número, ok? Vamos lá, quem é o maior? É o menos 7. O menos da fórmula. Quem é o menor número? Menos 12. Como iria ficar dois sinais consecutivos, então eu coloco o parênteses para ficar melhor. Então, nossa resolução, pessoal, bem simples, ó. Menos 7, menos com menos, mais 12, ok? E isso vai ser igual. Lembrando que para eliminar aqui o parênteses, nós fizemos o jogo de sinal agora, e não tem essa de conservar o sinal do maior número. Eu só uso isso quando eu for somar dois números, subtrair dois números, ok? Só para eliminar o parênteses, não há necessidade. Se menos com mais, se na diferente é menos, deixe menos. Se der mais, deixe mais, ok? Agora, como para finalizar eu preciso comparar, somar dois números, o menos 7 mais 12. Eu vou fazer o jogo de sinal. Se na diferente não é menos, é só para saber. Se é menos, eu vou subtrair. Aí, no final, eu comparo o sinal do maior. Vamos lá. Menos com mais é menos. Então, vai ficar 12 menos 7, 5. Agora, você, para conservar o sinal do maior, nessa parte, você esconde os sinais. Não ligue para o sinal, não. Tira o sinal de menos do 7, tira o sinal de mais. Fique só entre 7 e 12, sem pensar em sinal. Entre 7 e 12, quem é o maior? Não é 12? Então, o sinal dele é positivo? Vai ficar positivo. Se fosse 12 negativo, colocaria negativo, ok? É só essa observação em que você não precisa fazer essa ideia de maior ou menor número quando for eliminar o parêntese. Somente quando for somar ou subtrair dois números inteiros, ok? Então, a alternativa correspondente vai ser a alternativa E. Aumentou 5 graus Celsius, ok? Na questão de número 2, nós temos o seguinte. Afirma-se que o oposto do número da expressão E. Nós podemos eliminar todos os parênteses, caso você queira, ou pode ir reduzindo de 2 em 2, ok? Os parênteses. E também, no final, procurar somar ou subtrair os números respectivos, correspondente, ok? A resolução. Eu vou escolher o primeiro método aqui mencionado. Reduzir o que está dentro do parênteses. E olha lá. Vamos lá. Menos 5 com mais 3. O que nós temos? Sinais diferentes, subtração. 5 menos 3, 2. Quem é maior, 5 ou 3? O 5, o sinal dele é menos. Vou conservar o menos. Mais, esse mais é esse aqui, ok? Sinais idênticos. Menos 5 com menos 4. Eu não somo. 5 mais 4, 9. Quem é maior? É 5, né? Menos. Então, vai ficar menos 9. Lembrando, jogo de sinal é só para somar ou subtrair. Mas, no final, prevalece o sinal do maior número. Vou conservar esse mais. 8 menos 3, né? 5 positivo. Então, fica 5 positivo, ok? Nós temos agora, pessoal, menos 2. Eu vou conservar. Porque eu vou só eliminar o parênteses. Vamos lá. Mais com menos. Menos 9. Mas com mais é mais. Isso vai ser igual. Vamos lá. Sinais idênticos é soma. 2 mais 9 é 11. O 9 é maior que 2. O sinal dele é menos. Então, vai ficar menos 11 mais 5. Isso é igual. Sinais diferentes, menos. Subtração. 11 menos 5, 6. Entre 11 e 5. O maior é 11. O sinal dele é menos. Vou conservar o seu sinal, ok? A nossa resposta é do menos 6. Perceba que não tem alternativa. Mas a perguntinha é. Afirma-se que o oposto, não é verdade? Que é o oposto. Então, se é menos 6, implica dizer que o oposto de menos 6 é 6 positivo. Logo, ficamos com a alternativa D. Certo, pessoal? Estamos agora, pessoal, diante da questão de número 3, que diz o seguinte. Olha, em relação ao posicionamento dos números inteiros na reta numérica, conclui-se que... Temos aqui a figura. Ok. Vamos lá. O que nós podemos concluir? A alternativa A está dizendo que menos 2 é menor do que menos 3. Quando você identifica que menos 2 e menos 3, mesmo sem ter a representatividade aqui da figura, é para você saber que dois números inteiros, já foi mencionado, quando são negativos, quanto mais perto do zero, maior é. Se você não quiser olhar do ponto de vista de dois números inteiros negativos, então, é sempre tu pensar o seguinte. Pegue os dois números que tu está comparando. Se tu imaginar ele na reta, quem está à direita é maior. Quem está na esquerda é menor. Ok? Na letra A está dizendo que menos 2 é menor do que menos 3. Mas menos 2 está na direita dele. Então, menos 2 não pode ser menor. Ok? Então, não é a alternativa A. Na alternativa B, está dizendo que menos 1 é maior do que zero. Mais uma alternativa falsa, porque nós vimos e estudamos que todos os números positivos são maiores do que zero. E todos os números negativos são menores do que zero. Menos 1 é negativo, não pode ser maior do que zero. Alternativa C. Menos 3 é menor do que menos 4. Menos 3, e agora com menos 4, menos 3 está na direita do menos 4. Então, menos 3 é maior. Aqui está dizendo que é menor. Então, também não é a alternativa C. Letra D. Menos 4 é menor do que mais 4. Isso é lógico. Menos 4 está aqui, e o mais 4 está aqui. Então, menos 4, como está na esquerda, ele é menor do que aquele número que está à direita. Então, de fato, nós ficamos com a alternativa D. Certo? Letra E é falso, zero é maior do que menos 3, não é. Se tu considerar zero e mais 3, então o zero está na esquerda, ele é menor, e aqui está dizendo que ele é maior. Ok? De toda forma, só restou a alternativa D. Questão 4, pessoal, vem dizendo o seguinte. Um avião está a 350 metros de altitude, ok? Sobre o oceano. Imagine que aqui nós temos um oceano. Aí nós temos um avião aqui em cima, ok? Imagine que aqui é um aviãozinho. Está dizendo que essa altura aqui, em relação ao nível do mar, é de 350 metros, ok? O que mais? Um submarino encontra-se, em relação ao nível do mar, na posição exatamente oposta. Lógico, o submarino fica embaixo, concorda? Lá dentro da água. Não é na parte de cima. Ele não vai sair voando. Então, está dizendo que em relação ao nível do mar, ele vai ficar do lado oposto. Lógico, já entendemos isso. Conclui-se que a distância entre o avião e o submarino é de, é de, o submarino encontra-se, em relação ao nível do mar, na posição exatamente, olha aqui nossa ideia, exatamente oposta. Significa que se está 350 para cima, então é 350 para baixo, ok? Então, a posição é de menos 350 metros, porém, ele está querendo saber a distância. Lembra daquela ideia lá nossa da variação de temperatura? Também pode ser aplicado para calcular a distância. É só pegar a maior menos a menor, ok? Variação e distâncias, né, pessoal? Quem é maior? 350 positivo ou 350 negativo? Não é o positivo? Então, pela regrinha, sempre considerar o maior número, ok? Sempre o maior menos o menor. Só que o menor é negativo. Então, vou colocar um parêntese aqui e nós temos isso aqui. Só que menos com menos é mais, concorda? Então, 350 mais 350, isso é 700 metros. Nós ficamos na questão 4 com a alternativa D. Questão de número 5, pessoal, vem dizer o seguinte, olha, olha o contexto. Eu tinha um saldo negativo, menos 520 no banco. Então, eu estava devendo ao banco, ok? Só que depois eu depositei 1.200 reais. Adicionei, ok? Algo positivo. E paguei com dois cheques as seguintes contas. Pagamos o aluguel de 440 reais. Pagamos o supermercado de 180. Se a gente paga, a gente deixa de ter aquele valor. Perdemos aquele valor. Deixamos de ter. Então, vai ser subtraído do valor que nós temos. Calcula-se o saldo depois de todas essas operações. Qual é o saldo? Então, vamos lá. Nós começamos com 520 negativo, ok? 520 negativo. Depois foi depositado. Quando a gente deposita, a gente coloca. Nós temos esse valor. Mais 1.200. Se você quiser fazer esse somatório logo e depois calcular o restante, não tem problema. Mas se também quer, caso queira, fazer separado, não tem problema. Vamos separar por parte. Nesta primeira parte, depois que eu coloquei o 1.200, menos com mais. Menos. A diferença aqui vai resultar em 680, ok? Maior é 1.200 positivo. Então, é algo positivo. Significa dizer que o meu saldo, nesse momento, após depositar os 1.200, foi algo positivo. Depois, estava devendo o banco, só que eu botei um dinheiro suficiente para pagar a minha dívida, suprir a minha dívida e ainda ter um dinheiro em lá para ser usado. Esse valor que sobrou, 680, ele foi usado da seguinte maneira. Com dois cheques, ainda foi pago o aluguel e o supermercado, ok? Foi pago, como mencionei antes, um dinheiro que nós deixamos de ter, um dinheiro que vai ser subtraído. Eu posso querer somar logo essas duas despesas junto, ok? Você pode querer também subtrair de uma por uma, não tem problema. Como as duas é despesa, deixamos de ter esse dinheiro, eu vou somar logo os dois, que é para saber logo o total que eu vou ter que subtrair e terminar a minha conta. 440, ok? Mas quanto? Mais 180, ok? Eu vou somar as duas só para saber quanto que eu vou ter de despesa. Vai ficar 0, 8 mais 4, 12 vai, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Olha, o nosso saldo era de 680 reais, 680. Só que nós perdemos o quê? 620 pagando conta. Perdemos não, né? Temos que pagar o que a gente deve. Então, pagamos ali. No final do dinheiro que tínhamos, tirando esse valor aqui, 680 tira 620, vai sobrar 60. Então, a alternativa correspondente, a letra E, depois de estar devendo o banco, botar 1.200 lá, pagar duas contas após, vai sobrar 60 reais, ok? Então, essa foi a questão de número 5, observações são essas. Falou em depositar? Positivo. Pagou conta? Negativo. Fica atento. Questão 6 deu o seguinte. Em um jogo de tabuleiro, ganha quem chegar primeiro à casa final. De acordo com a tirada de dados, José... José, pessoal, eu vou representar pela letra J. José, o que foi que fez José? Ele andou 5 casas, andou 5 casas, e ganhou o direito de andar mais 3. Ganhou o direito de andar mais 3. Então, no total, quantas casas para José? Luísa, vou colocar aqui o L, andou 12 casas. Olha aí, 12 casas para Luísa, mas só que ela teve que voltar outras 2. Voltou, então, ó, subtração de 2, ok? No final, é como se ela tivesse andado somente 10. Depois, nós temos que Augusto... Vamos chamar aqui pela letra A. Augusto, ele avançou 10 casas, ok? Mas também teve que voltar 2, então, menos 2. É como se ele tivesse somente, diretamente, 8 casas. Pode-se dizer que nesse momento do jogo... Vamos lá. Alternativa A. Augusto está ganhando de Luísa? Vamos lá. Augusto é como se ele estivesse na posição 8. Luísa está na posição 10, então, Augusto está perdendo para ela. Não é a letra A. Alternativa B. Luísa está atrás de José. Luísa tem 10. Posição 10. José está na posição 8. Então, Luísa não está atrás. Luísa está na frente. Não é a alternativa B. Vamos lá. Alternativa C. José está na mesma casa de Augusto. José não está na posição 8? Augusto também não está na posição 8? Então, de cara, já entendemos que terá que ser a alternativa C. Vamos avaliar demais só para ter essa certeza. A alternativa D vai dizer o seguinte. Todos estão na mesma casa. Não. Luísa está na casa diferente. Ela é a que está na frente dos outros dois. E na alternativa E está dizendo. José está na frente de Luísa. José não está, gente. José está atrás. Luísa está na posição 10. É a campeã até esse momento. Se o jogo parasse agora, ela seria a campeã. Ok? Então, essa foi a questão de número 6. Questão de número 7, pessoal, que vem dizer. A temperatura, às 23 horas, era de 1 grau positivo. Primeira temperatura aí registrada era de 1 grau positivo. Ok? Vamos lá. Entre essa hora. Que hora? 23. Entre 23 horas e meia-noite, desceu 2 graus. Então, desceu 2 graus. Olha o contexto. Descer é perder. Ok? Diminuir. Sinal de menos. Da meia-noite até as 6 da manhã, desceu 5. Então, continuou descendo. Desceu 5. Das 6 da manhã ao meio-dia, subiu 10. Então, vai aumentando. O sol começa a aparecer. Temperatura vai subindo. Conclui-se, então, que a temperatura ao meio-dia era de quanto? Certo? Então, das 6 ao meio-dia, subiu 10. Então, vai pegar toda essa temperatura. Vamos lá. Eu posso separar em dois grupos, caso vocês queiram. Pode fazer tudo de uma vez ou de um por um. Certo? Vamos aqui escolher os dois primeiros números. Depois, a gente conclui com os dois últimos. Vamos lá. Mais 1 com menos 2. Sinal de diferentes é a diferença. 2 menos 1 é 1. O maior é 2. Vou conservar o sinal dele. Menos 5 com mais 10. Sinal de diferentes é a diferença. 10 menos 5 é 5. O maior número é 10 e é positivo. Então, fica sinal de mais. Então, isso vai ser igual. Menos 1 com mais 5. Sinal de diferentes mais uma vez. 5 menos 1 é 4. E o maior número é positivo. Então, a temperatura ao meio-dia era de 4 graus Celsius. O que? Positivo. Ok? Então, essa foi a questão de número 7. Vamos lá para a questão 8. Pessoal, vou estar dizendo o seguinte. Completando-se as duas sequências, A e B, olha a questão intuitiva. Já, já na atividade você verá. Tem questões assim intuitivas. Então, vamos lá. Vamos descobrir a sequência. Conclui-se que os maiores números são respectivamente... Os maiores. Olha o detalhe. Que os seus maiores... Vamos até aqui selecionar, né? Os maiores números serão. Agora, como é que nós vamos procurar? A gente precisa descobrir o segredo da sequência. Olha, de menos 8, na primeira, de menos 8 para menos 6, teve um aumento de 2 unidades. Por que eu digo aumento? Porque aqui pode ser comparada a reta numérica. Olha onde está o zero. Ok? De menos 2 para chegar no zero, não aumenta também 2 unidades? Concorda? Concorda? Menos 2 com mais 2, não é zero? Se tu pega menos 8, soma mais 2, não dá menos 6? Então, vai aumentando de 2 em 2. Então, o próximo seria aqui. Menos 6 com mais 2, aqui seria menos 4. Menos 4 com mais 2 é menos 2. Já vimos, menos 2 com mais 2 é zero. Descobrimos que o segredo é sempre somar 2 positivo, tá bom? Então, vamos lá. Chegamos no zero. Para concluir, é bem simples. Zero mais 2, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. Ok? A diferença era isso, era 8. Então, como tem essa palavra aqui, respectivamente, é em ordem. Significa que na resposta, nas alternativas, o primeiro valor corresponde à primeira sequência. O segundo valor corresponde à segunda sequência. Então, para quem é esperto, e nós somos, vimos que na alternativa A, a única que começa com 8 é 1. Na alternativa A, é a única que começa com 8, ok? Então, nós já, com a certeza que estamos fazendo o correto, a pessoa que é confiante já, ó, pararia, professor, a alternativa A. Mas aquele que ficou assim com a dúvida, será que o outro vai dar 4 para ser realmente a alternativa A? Vamos descobrir o segredo. Vamos descobrir o segredo. Entre o menos 20, não tem como, né? Porque aqui não tem ninguém. Vou pegar 2 pertinho para me descobrir o segredo. De 14 para chegar no 11, tem uma diferença de 3 unidades. Isto é, como estou aumentando, tem que ser algo positivo, concorda? Porque menos 14 com menos 11, menos 11 é maior. Está aumentando. Então, significa, será que o segredo é mais 3? Menos 14 com mais 3 é menos 11? Sim. Então, já descobrimos o segredo. O segredo é sempre somar 3 positivo. Isto é, menos 20 com mais 3, aqui teria que ficar menos 17. Menos 17 com mais 3, não é menos 14? Menos 14 com mais 3, menos 11. Menos 11 com mais 3 vai ficar menos 8, concorda? Menos 8 com mais 3 vai ficar menos 5. Menos 5 com mais 3 vai ser menos 2. Menos 2 com mais 3 vai ser 1 positivo. E 1 positivo com mais 3, no final é 4 positivo e bateu, de fato, a alternativa A. Atenção para essa questão 8, ok? Vamos lá. Questão agora de número 9, pessoal, vai dizer o seguinte. No campeonato de futebol, o saldo de gols é muito utilizado como critério de desempate entre dois times que apresentam o mesmo número de pontos. Vamos lá. Então, se dois times estiverem ali empatados, o critério que vai dizer quem é o melhor, quem é o campeão, quem vai receber o troféu, é quem tiver o melhor saldo. O maior saldo, né? Ele é obtido pela diferença entre os gols marcados e gols sofridos, ok? Exemplo. Vamos supor que o melhor time do Brasil, o Vasco da Gama, terminou o campeonato com 100 gols É bem simples. Então, vamos lá. No time A, tem os gols marcados. 15. Gols sofridos, não sabemos. O saldo de gols é 8. O nosso objetivo é descobrir. Afirma-se que o saldo de gols do time B é. Então, vamos focar somente no time B, tá bom? Como é que eu vou identificar? Eu tenho 10, que é o gols marcado. O time B é nosso objetivo. Vamos colocar aqui. B fez 10 gols. Ele sofreu 15. Já vimos que é a diferença. Significa que não tem como o saldo de gols ser algo positivo. Tu já desconsideraria C e D intuitivamente, porque tu levou mais gols do que fez. Então, o teu saldo tem que ser negativo. E fazendo essa continha, tudo que tu faz, os gols, é positivo. Concorda? Tu tá fazendo, tu tá levando, tu tá perdendo. Então, quando nós realizamos essa expressãozinha, é bem simples. Sinar diferentes. Subtração. 15 menos 10. 5. Conserva o sinal do maior. Menos. Então, o time B tem um saldo de gol negativo. Como o foco era só nele, já, ok, encontramos aqui a alternativa A. Porém, pra facilitar aqui o nosso entendimento, será que tinha como nós descobrirmos aqui o time A? Não tá pedindo. Vamos fazer. O time A marcou 15 gols. O seu saldo é de 8. Pra ele ter um saldo de 8, significa que ele deve ter levado 7 gols. Concorda? Porque 15 menos 7 é 8. Só que não tá pedindo isso. Mas vai que, né? Para o time C, tá dizendo que ele sofreu 7 gols. Concorda? Sofreu. E o saldo de gol dele é menos 3. Pra ficar menos 3, quanto que são os gols que o time C deve ter feito? Será que se eu colocar 4 aqui tá certo? 4 menos 7 é menos 3? É. Significa, você sabe, pela time B que nós realizamos aqui, pro saldo negativo, somente se você levar mais gol do que fez. Ok? Então, claro que pro time C tinha que ser um número menor do que 7. E fica aí o time D pra vocês como prática, tá bom? Na questão de número 10, pra encerrar, tá dizendo o seguinte, ó. Temos aqui uma pirâmide de números. Cada número é a soma dos dois números abaixo a ele. O número que está no alto da pirâmide é... Quer saber quem é que tá lá em cima, no topo, ó. Esse número aqui. Quem é? Aqui tem um exemplo particular. Como é que eu sei? Eu tenho um dos quadrados. O quadrado que tá em cima, ele pega esse pedaço e trisca também nesse outro. Então, quando eu somo os dois que tá embaixo, é o valor que vai tá aqui em cima. Tá dando um exemplo do caminho que você irá tomar. Ok? Então, vamos lá. Vai, começamos aqui. Eu não tenho esse valor aqui. Então, eu vou olhar pro 5 e pro menos 3, que são dois valores próximos conhecidos. Isto é, se eu tenho 5, como tem que somar, a regrinha é soma. Soma, ok? 5, quando eu somo com menos 3, somo com menos 3, quem é que eu tenho? Mas com menos, não é menos? Então, eu tenho 5 menos 3 e isso é igual a 2. Vamos lá? Isso aqui é 2. Então, eu tenho 4 e tenho 2. 4 mais 2, 6. Então, aqui em cima é 6. Quando eu olho pro outro lado, como é que nós podemos fazer isso? Eu sei que esse valor pra nós é desconhecido. Como é que eu vou encontrar ele? Eu vou olhar pra ele comparando com o 5. Concorda? Porque o 4 é a resposta. Se nós olharmos pro menos 2 e pra esse desconhecido, eu não tenho ninguém lá. Não tem como a gente ter um direcionamento. Então, o segredinho tá aí. É pegar esse valor desconhecido com o menos 5. Por quê? Porque nós sabemos que a soma dos dois tem que dar 4. O nosso direcionamento é por causa do 4. Quem é o número que eu somo com 5 que dá 4? Não pode ser um valor positivo, porque positivo pra somar com 5 vai dar maior do que 4. Então, se nós pegarmos aqui o menos 1, faz sentido? Será que menos 1 mais 5 é 4? Menos com mais não é menos. A diferença é 5 menos 1, 4. Conserva o sinal do maior 4 positivo. Então, a nossa resposta aqui é menos 1. Agora, a gente pode continuar. Menos 2 com menos 1. Pode fazer separado, gente. Não tem problema nenhum, não. Menos 2 com menos 1. Sinais iguais, né? Soma. 2 mais 1, 3. Conserva o sinal do maior. Menos 3. Então, aqui em cima é menos 3. Se você fazer menos 3 com mais 4, isso vai dar mais 1 positivo, tá bom? E no final, já tinha 6 aqui, que era positivo também. Então, 1 com 6 positivo. Lá em cima é no topo, vencendo. O campeão é 7 positivo. E assim ficamos com a alternativa C. Lembrando o detalhe, pessoal. A atividade que já estará diante de vocês é para vocês usarem estes conceitos, né? Essa ideia lá no saldo, positivo, é mais. Pagou conta, é menos, entendeu? Depositou, é mais. Ideia de gráfico aqui, figuras para nós montarmos. Essa ideia intuitiva. Fique, preste bem atenção, ok? Variação de temperatura, o maior, menos, o menor. Bom, então, espero que vocês realizam uma grande avaliação aqui, uma grande atividade avaliativa, ok? Aguardo, espero um bom desempenho de todos vocês. Então, boa sorte, grande abraço e até a próxima.